E aí pessoal beleza, cobrindo aqui dentro de vocês um vídeo unboxing, sim vídeo unboxing número 3 e eu tô muito feliz Tá vendo esse pôster aqui? O pôster do Skylanders com os 32 E sim, eu estou com os 32 Skylanders, chegou a encomenda, dá pra ver como eu tô feliz Sim, eu não sei como saiu minha cara, mas sim, chegou uma encomenda, olha ali, olha ali, olha ali Olha essa aqui, essa sacolinha aqui, queria agradecer ao meu amigo Fernão que trouxe pra mim E o Gastão também, me ajudaram bastante pra trazer aqui pro Brasil, que encomendei lá de fora E tá vazia aqui a sacolinha, e porque não cabe todos, só cabia mais uns 3 e colocar mais de 10 seria muita coisa Então eu coloquei nessa caixa aqui, os Skylanders que eu já tenho, que são vim... eu não sei quantos são, mas são E vamos ver aqui, são todos os Skylanders raros que não existem aqui no Brasil Eu acho que dos que estão aqui, apenas dois tinham no Brasil Vamos ver, pegar o primeiro aqui Vamos ver, tirei E olha, essa aqui é de Narang Esse existe no Brasil, só achei uma vez pelo site, tava esgotado ainda É... sim, ali é um Skylander muito legal, é o que faltava pra... do de terra, pra completar o de terra Muito bonitão ali, isso, deve ser muito legal jogar com o Jinorang Olha aqui atrás Terra completada Jinorang aqui Próximo é... Chop Chop O meu amigo... o meu amigo inscrito Lipderet... Lipderet... eu não sei pronunciar, desculpa Lipderet, mas... é o Skylander favorito dele, então eu vou usar no episódio Chop Chop pra... Em homenagem a ele, que é um amigão meu E é o Chop Chop, esse também existe no Brasil, agora é só... só Skylander... bom, agora é só Skylander... ou os Skylanders Tiramos mais um aqui Ih... esse é o Skylander... Ih, meu pétano... nossa... esse é o Skylander mais raro na história dos Skylanders Nenhum país tem esse Skylander, é muito raro... ele é... Queimou... do elemento de folha... do elemento de folha... do elemento de folha são bem raros... do Skylander mais raro de todos... e olha só o detalhe, meu... é muito bonito... é muito bonito mesmo... olha isso... Trás... e ainda não está completo de folha, falta um... O parteiro de Camel! O segundo mais raro que é o Warnado! Oh my gosh! O Warnado... O Warnado é muito legal, olha isso... do elemento de ar... Ele é bem legalzão... olha só o detalhe também, ele é bem bonitão... nossa, estou muito feliz com o Warnado e Camel... Aqui temos... Lightning Rod! É um dos Skylanders que eu mais gosto... ele é muito legalzão... olha isso... nossa, é muito legal esse Skylander... Ele é muito legal, mas é muito legal mesmo... olha isso... ele é muito bonitão... olha isso... E o diário está completo... Agora vamos lá... Temos agora aqui um conjunto que é... A Dark Light Crypt! Onde vem Ghost Roaster! O Skylander muito legal do Element Undead... Que não existe... Existe... Não, existe... Existe, mas... Não é encontrável no Brasil... Também não é encontrável... Aqui é Dark Light Crypt... Que é um mundo... Que você coloca na... No portal... E aí... Você abre um... Um capítulo novo... Um nível novo... Que eu só vou mostrar no final do Detonado... E dois itens... Nossa... E... Olha isso... É muito legal... Opa, opa, opa... Vocês estão vendo aqui... Ah... Zook! Zook! Muito legal... Olha isso... Ele tem uma bazuca... E ele é de folha... Ele é muito legal... Nossa... Todos são muito legais... Elementos de folha completos... Completados... E... E por último... O último escaneiro que falta para comentar... Ele é de folha... É um de folha... Que é... Sunburn! Está completa a coleção... Aqui vem junto com Dragon's Peak... Que é um mundo adicional... Mais dois itens... E ele é muito legal... Ele é muito bonitão também... Olha aqui... Soltando os fogão... É... O... Aqui as folhinhas... As coisas... Ok... Esse foi isso que acabou o vídeo... Mas não acabou... Tem mais Skylands... Mas como assim, Cooper? Já não tinha completado a coleção... Não faltavam os oito... Já tem oito aí... Sim, mas... Tem uma loja nos Estados Unidos... Chamada Toy R Us... Que fazem Skylanders especiais... Só da Toy R Us... E sim... Eu tenho eles agora... E um deles é... Trigger Happy... Especial da Toy R Us... E não é qualquer... Trigger Happy... É o... Legendary... Trigger Happy... Oh my God... Ele é preto e dourado... Ele é muito bonito... É um outro Skylander... Não é que nem o Trigger Happy... A carta é diferente... É tudo diferente... E ele é bem legalzão também... E existe mais um... Que é o do Toy R Us... Que é o último Skylander desse unboxing... Tá vazio o saco... Que são também do Toy R Us... Um combo... Legendary Bash... Legendary Chop Chop... Legendary Sparrow... Especial do Toy R Us... Douradões... Muito bonitões... Olha isso... Olha isso... Olha isso... Muito bonito... Ok... Isso aqui... O resto da minha coleção... Completaça aqui... Ok... Obrigada por ter assistido o vídeo... Clique em gostei... Porque esse unboxing... Vai ser o unboxing mais unboxado... De todos os unboxings do canal... E é isso... Quero agradecer novamente ao Fernão... E o Gastão... Que me ajudaram bastante a... Ter esses... Skylanders... Ok... Obrigada os dois... E é isso... Valeu pessoal... Falou... Fui...